Bom, estou aqui com o Mikael, goleiro do Meninos do Jockey, que hoje conseguiu uma grande vitória, 5x0 contra o Meninos de Ouro, aqui pela Copa Jabaquara de Futebol Society. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida aí e como é que foi pra conquistar essa grande vitória. Uma partida ótima, nós treinamos e fizemos o jogo certo, saímos tocando e vamos cair pra cima todos os jogos. O que você acha que a equipe fez tão bom hoje pra conseguir esse grande resultado aí? Trabalhou em equipe, todo mundo junto, reunimos e vamos cair pra cima, porque quem tá aqui é nós. Vai querer dedicar essa vitória aí no jogo de hoje pra quem? Pra o Negonei, meu irmão aí, pra família Jockey aí e pra minha família também, pra minha mãe.